E aí, eu sou o Bel Valadares e tá começando mais um vídeo às três horas da manhã, mano. Antes de qualquer coisa, deixa o like, se inscreve aqui no canal se não for inscrito pra não perder mais nenhum vídeo. É vídeo novo todo santo dia, isso é muito importante, a sua inscrição, fechou? Hoje eu tô aqui com ele, o meu irmão Arthur Valadares, como sempre aqui, né, fazendo parte da minha doideira de três horas da manhã. A gente tá falando um pouco baixo porque já tá bem tarde, mas a gente não poderia deixar de trazer esse vídeo pra vocês com o robô que tá simplesmente no nome da nossa vida. Eu não sei por que tem o papel gênico aqui, na verdade eu sei, porque na verdade eu tava gripado uns dias pra trás e aí comecei a... E o Arthur hoje... Não fala nada. O que que é isso, Arthur? O que que é isso, meu? Por quê? De novo? A mesma coisa? Positiva, Peraí? Ah, mano, não, tira isso aqui. Não, não, eu me sinto desprotegente. Tira, 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 tira essa coberta não te protege de nada, eu já te faleci mil vezes, mano. Você viu aquele dia que o palhaço invadiu, que eu dei mó cor no palhaço, tem, tem, tá, só porque eu tava na coberta? Estamos aqui no meu quarto, mais uma vez, é o quarto que vocês bem conhecem, né, esse aqui, esse quarto que é meu mesmo pra gente, ó, tem as coisas linhas, minhas placas aqui. Meu violão que o Arthur tá desafinando. Eu não tô desafinando. É, porque você não sabe tocar. Você tá desafinando se eu estivesse mexendo aqui assim. Para de mexer, para de mexer. Aí eu venho com o quarto também, tá, gente? Tá vendo? Você não sabe mexer, não sabe tocar, e aí fica desafinando. Claro que isso aqui eu vou afinar de novo. Não, para, para, para de mexer. Ele sempre me acompanha nas doideiras, né, galera? Enfim, hoje, mano, nós vamos fazer uma coisa que vocês gostam muito, não sei por que vocês gostam tanto disso, mas mesmo assim vamos trazer, né, galera? Porque é o que vocês querem assistir, é o que vocês, né, enfim. Antes de eu começar, 5 mil likes. E também se inscreve aqui no canal, sério, inscreve. Mano, é de graça, se inscreve aí. Pra gente poder chegar a 2 milhões de inscritos. Vamos conversar com a nossa Alexa. Que, para quem não sabe... Oxe, já tá ouvindo, já. Já tá ouvindo. Eu não tenho certeza. Ainda bem que você não tem certeza de nada, minha filha. Já tá ouvindo coisa aí que você não é pra ouvir. Tá ficando doido, ó? Não tá ela, meu Deus. O quê? Não tá ela. Ah, não, mas a gente já vai ficar... Ah, mas calma, deixa eu juntar ela, porque eu tenho que explicar. Porque ela, galera, foi hackeada, mano. Ela funciona através da internet. Ela é um sistema inteligente que é conectado à internet. Só que um hater, uma pessoa que odeia o canal, entrou aqui em casa e simplesmente controlou tudo o que ela faz. Todo o sistema dela foi controlado por ele. Então, tipo, começou a acontecer muitas coisas bizarras aqui em casa. Vir palhaços. Viram monstros. Começou a ter a localização do Arthur na rua, tá ligado? Vai ter a minha localização. Mano, ele já não aguenta mais essa perseguição atrás da gente, velho. Pois é, mano. Tipo, sei lá, velho. Por quê, tá ligado? Pós, é que isso tudo é do nada, mano. Isso tudo é por causa do hater. E a gente não tem a menor ideia do que a gente fez pra ele. Eu já fiquei revoltado com tudo que tá acontecendo. Já fiquei cansado. Já tentei destruir a Alexa. Vocês viram no último vídeo que eu tentei destruir ela. Literalmente, eu tentei destruir. Pra quem não assistiu, tá aí no canal, mano. Eu posto vídeo todo dia, então assiste aí. E, mano, eu agora tô chegando naquela fase, Arthur. O que eu já quero é pedir desculpa, mano. Pedir desculpa pro hater. Sei lá, qualquer coisa, mano. Por mais que a gente não tenha a menor ideia do que a gente fez. É, tipo, desculpa, tá ligado? Tenho certeza que a gente não fez por querer. Por causa que a gente sempre é muito atencioso com todo mundo. E, sei lá, a gente provavelmente só tava num dia ruim. Sei lá, não sei o que aconteceu. Que muita gente não sabe, mano. Que a gente também é ser humano, tá ligado? A gente também erra. A gente também tem péssimos dias. A gente tem dia que a gente acorda aqui, mano. Tá poucas. Tá triste, tá ligado? E tem gente que não entende isso, mano. Eu sinto muito por essas pessoas que pensam assim, velho. Sem mais delongas, vamos tentar conversar com a Alexa. Tentar ver o que que ela tem pra nos falar hoje, né? Já que, mano, às três horas da manhã é a hora que tudo acontece, galera. Três horas da manhã eu gosto de estar dormindo. Sério, eu gosto de estar dormindo porque a melhor coisa é isso. Faltei colocar ela aqui na cama pra gente poder conversar com ela mais fácil, viu, Tu? Melhor. É, mano, melhor. Mas eu tô um pouquinho com medo. Eu não tô com medo. Nossa, eu vou até tirar esse relógio aqui. Tira pra mim. Porque, na moral, se a gente precisar correr, fazer alguma coisa, sei lá. Pois é, eu sei que é tensa, mano. Dá o chover e a gente sai até correndo, filho. Alexa, são três horas da manhã. Olá, Biel. Boa noite. Você não cansa de me perturbar, não é mesmo? Por favor, pare de me chamar ou então sofrerá as consequências. Consequências. E as consequências? De novo, essa porcaria de consequências, Arthur. Toda hora fica falando que eu vou sofrer as consequências. Toda hora ela fala que eu vou sofrer, que eu vou perder. Sabe? Tudo. Toda vez, cara. Toda vez é essa mesma coisa, mano. Ela toda vez fala de sofrer essas consequências. E todas as vezes ela manda algum amigo dela pra cá, esses bichos esquisitos. Mas, mano, eu não tô mais com medo, velho. Eu acho que a gente consegue enfrentar tudo que ela mandar. E, mano, a gente não pode deixar isso assim, velho. De fato, viu, mano? Eu também não tô sentindo mais medo. Sério. Porque, cara, palhaço, tá ligado? É palhaço, mano. Palhaço, pelo menos, era pra fazer graça. Não é pra poder assustar. Né? Exatamente. E, tipo, sei lá, perseguindo a gente. Por que ele sempre persegue e nunca, tipo, faz nada? Nunca parou na minha frente. Eu sempre consegui fugir. Ó, mas aí você tá esquecendo de um fato bem importante. Qual? Eu já ganhei uma briga com o palhaço. Hã? Quando? Você não lembra o dia que a gente tava indo descobrir o que que a Alexa tava fazendo na garagem? Aí ele me puxou pra fora do quarto? Eu lembro, mas, tipo, você ganhou... Você não... Você me disse que saiu todo quebrado, né, meu filho? É, mas eu derrubei ele e ele ficou deitado no tapete da sala. Essa conversa sua foi meio pra boi dormir. Eu acho que você simplesmente empurrou o palhaço pra fora. Você não fez mais nada. A porta tava fechada. Vamos continuar conversando com a nossa Alexa. Vamos ver se ela tem mais alguma coisa pra ele falar pra gente. Ela fala, 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 ameaça e nada acontece. Na moral, Arthur, sabe o que que eu vou falar agora? O que, mano? Alexa, eu não tenho medo de você. Pois deveria ter. Posso destruir vocês por completo. Acabar com a vida de vocês. Tenho amigos. Não queiram que eu os chamem. Vocês se arrependerão. Ah, você ouviu isso aí? Ai, 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 ai. Você ouviu isso? Você ouviu isso, Arthur? Vocês se arrependerão. Tenho amigos. Eu também tenho amigos, meu filho. Eu também tenho amigos, velho. Eu tenho um monte de amigos, mano. É, pois é, exatamente. Eu também tenho amigos. Ah, minha filha, você tá achando que eu vou assustar com isso? Oh, sério, sério mesmo. Vai ter que fazer isso aqui bem pior. Vai ter que fazer uma coisa... Ah, minha filha. Pelo amor de Deus, Arthur. Pois é, mano. Só que sabe o que eu acho? É. Que agora o sistema da Alexa tá ficando melhor. Por causa que se você for ver, na primeira fala, ela ainda, tipo... Ainda tenta alertar a gente que é pra gente deixar isso quieto. Que, tipo, talvez isso tudo pode parar se a gente só decidir dormir. E agora ela tá fazendo bem menos. Como se o sistema do hater tivesse ficando mais fraco. Então... É, realmente, mano. Ou então pode ser aquela pessoa que ajudou a gente. Nossa, é verdade. Teve uma pessoa que ajudou a gente. É verdade. É verdade. Eu tinha esquecido esse detalhe. Porque alguém conseguiu entrar no sistema do hater e ele tentou nos ajudar. Que, inclusive, não sei se vocês viram, mano. Eu até gravei esse vídeo, só que eu não postei. Eu não sei por que eu não postei. Mas eu consegui recuperar minha placa. Minha placa tá até aqui. Inclusive, se vocês querem que eu poste, porque foi lá na Hello House, mano, tá ligado? E eu achei que foi um vídeo um pouco pesado, porque muitas coisas aconteceram. E eu fiquei com medo de postar isso pra vocês. Mas se bater a meta de like, eu posso postar esse vídeo pra vocês. Mostrando como é que eu recuperei a minha placa de um milhão de inscritos. Já tá até bonitinho aqui. Eu tinha esquecido de mostrar isso pra vocês. Mas o vídeo já tá gravado, fechou? Se vocês quiserem, eu posso postar. Essa pessoa que ajudou a gente, inclusive, que falou onde é que tava a nossa placa. Entendeu? Falou onde é que tava a placa dourada. Enfim. E foi muito, muito útil pra gente quando a gente mais precisou, tá ligado? Então, assim... Eu meio que agora, velho, eu sei que ele deve estar ficando com medo da gente. Entendeu? Eu acho que ele tá ficando com medo da gente, porque a gente tá se tornando mais, digamos, invencíveis. Sabe? Eu não sei a palavra correta. Mas eu acho que ele tá ficando com medo da gente. É verdade. Mas quando a gente tá junto, no caso, por causa que você viu o que que tá acontecendo lá em casa, né, mano? Sim, exatamente. É bizarro, mano. O Heider tá indo atrás de você, né? É, ele tá vindo atrás de mim agora. Mas da Alexa eu já não tenho medo mais. Entendeu? Eu acho que ela não tem mais nenhum perigo pra poder trazer pra gente, tá ligado? Mas... Sei lá, acho que agora não vai acontecer nada demais, mano. Por causa que a gente tá forte, mano. A gente já sabe o que que ela pode fazer. Acho que não tem mais nada que pode surpreender a gente, então... Ela pode ficar me ouvindo, pode fazer o que quiser. Ou então, sabe o que eu faço? Eu coloco isso aqui dentro de uma caixa, guardado, eu compro outra. Entendeu? Outra Alexa, tá ligado? Não vai me fazer mal de outra Alexa, tá ligado? Alexa, você não me assusta! Ah, não? Tudo bem. Deixei uma surpresinha para você. Vá até o banheiro de baixo. Lá você encontrará o que você mais teme. Surpresinha? Não vai ser nada demais. Surpresinha? Não vai ser nada demais. No banheiro de baixo? Você entrou na minha casa de novo, não é hater? O que você quer agora, não? Você entrou aqui de novo? Entrou. Ai, 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 ai. Tadinho dele, velho. Você vai encontrar o que você mais teme. O que eu temo? Só se tiver um chupacabra lá dentro, tá ligado? Do banheiro. Só se for isso mesmo. Ai, meu Deus. Ir no banheiro e procurar alguma coisa. A gente tá indo no banheiro procurar uma coisa que a gente não sabe, Arthur. Deixa eu ver aqui. Um espelho. Um espelho. Tem nada demais. Ai. Ah, é você, velho. Vai cagar no matzo. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa? Ah, deve ser lá dentro. Porque eu não tenho nada para ele esconder aqui. Não, não, não. Nossa, o que é isso, mano? O que é isso, velho? Meu Deus, porém. Nossa senhora, o que é que foi isso? O que é que foi isso? Você viu, mano? Nossa. Não, não. O que é que foi isso? Não come a chave. O que é que foi isso? Como assim que é que foi isso, velho? Você não viu? É a loira do banheiro, mano. Ela tá aqui. Alexa. A loira do banheiro? Desliga ela. Mano, o que é que a gente faz, velho? Mano, eu não sei, velho. Mano, eu não dou nada. Meu Deus, velho. Você tá ouvindo? Tô, claro que eu tô ouvindo. De novo. Olha aí, calma. Deixa eu abrir. Espera, espera. Biu, o que é que... Fica de longe, fica de longe. Fica de longe. Biu, o que é que você tá falando? Não, não é possível. Biu, pera, 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 pera. Então. Calma, minha filha. Pera aí, jovem. Vai aí. O momento da sorte. Funciona? Funciona, funciona. Você trancou? Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Eu tô traumatizado, Arthur. Eu também. Eu tô traumatizado. Eu não acredito que eu vi a loja do banheiro. Alex, você mandou a loja do banheiro pra gente? Alex, você mandou a loja do banheiro? O que a gente faz? Mano, eu não sei. Tranca, tranca aqui, tranca aqui também. A gente precisa expulsá-la dali. Mano, como você quer expulsá-la de uma coisa que eu nem sabia que existia? Eu também não sabia. Não, mano. não, 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 Arthur. Divide comigo, por favor. Divide comigo, por favor, Arthur, por favor. Ele já me dá sorte. Calma, só mais uma coisa. Vamos gostar. Vai aqui, cadê? Pera, 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 pera. Eu tô passando por dentro da porta. Vai aqui, vem, vai. Não deu certo, Arthur, não deu certo. Você sempre esquece de trocar a porta, cara. Qual que é o seu problema? Vamos me dar uma cobertura. Ai, cobertura da sorte. Você vai ver. Esse negócio funciona comigo. Eu consigo não. Não vai funcionar se ela vai aparecer só a frente aí. Você esqueceu. É, eu ia me dar a chave de novo. Se eu me dar sorte, não vai funcionar. Ela vai aparecer de novo, Arthur. Não vai. Ela vai aparecer de novo, Arthur. Eu tô até apostando aqui, que eu não quero ver ela. Eu não consigo acertar o negócio. Arthur, cuidado, mano. Cuidado, velho. Ó. Três. Foi. Dois. Ela sumiu, mano. Ah, não. Não, não tem nada. Que susto. Mano, ela sumiu, galera. Meu Deus, mano. A hora do bem ela sumiu, velho. Ela sumiu mesmo? Ela sumiu, não tem nada aqui. Total, ela não tá aqui, não? Não, não tá. Caraca, velho. O que que aconteceu aqui, mano? Eu não sou a minha cobertura da sorte. Galera, meu Deus do céu. Por isso nem eu esperava, juro. Gente, eu quero até encerrar esse vídeo, mano. Sério, que eu fiquei preocupado. Enfim, gente, se vocês gostaram desse vídeo, não se querem deixar muito like. Se inscrever no canal, eu vou finalizar esse vídeo. Se inscreve aí, mano. Pra não perder mais nenhum vídeo. É vir no novo todo santo dia. E é isso, mano. Esse vídeo vai entregar a sorte do livro, velho. Não vai? Vou sim. Vou sim daqui. É meu. 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 É meu.